Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje será um vídeo se a vida fosse ao contrário, beleza? Eu espero que vocês gostem, então bora já nessa! Hum, tô com fome. Acho que vou comer um alface, vou comer uma fruta, uma fruta fome. Opa, opa, opa! Que história é essa? Não, 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 não. Eu vou pegar uma coisa muito melhor pra você comer. Vem cá, tá? Deixa eu abrir o meu irmão. A gente aqui no armário, espera aí. Isso, você vai querer o quê? Você vai querer um chocolate? Você vai querer uma bolacha? Não, mãe, não é isso que eu quero não. Vou querer um balde gigante, cheio de salada temperada. Não, melhor, eu vou pedir uma pizza. Vou pedir uma pizza aqui. Hum, eu amor, eu não vou pedir uma pizza aqui. Mas, mãe, você tem um dinheiro pra me dar? Esse meu é muito engraçado. Ah, oi, meu filho. Ah, claro que eu vou dar sim dinheiro pra você. Eu só vou pegar uma... E aqui uns cofreio aqui pra você, tá? Ó, aqui, cada cofreio está com moda de... Ih, será que eu tô pensando no andar de passear? Só que lá vai no lugar, só que vai de carro, tá? Rê, mãe, de carro, mãe. Por que de carro, mãe? Vamos de a pé, é melhor. Não, meu filho, não vai de carro, tá? Hum, vamos de carro. De a pé, mas eu quero tanto andar de a pé. Andar de carro, mãe. Nossa, é horrível andar de carro. Não quero, mãe, não quero. Eu odeio andar de carro, mãe. Não, não vai de carro, o ponto final. Vai, vai de carro. Ai, deixa eu pegar aqui a toalha. Boa, eu peguei aqui a toalha. Ai, vamos nessa, né? Nossa, vai te tomar banho. Moleque, onde você tá indo? Pelo tomar banho, mãe. Que história é essa de tomar banho? Não vai tomar banho. A mãe queria tomar banho, mas não, mãe, tô indo. Não, quer nem saber. Hã? Então se você tomar banho, você vai ficar de castigo. Vai ficar sem nada e vai apanhar. Cara, que da hora. Bora fazer esse exercício aqui de matemático. Nossa, cara. Nossa, vamos arrasar. Ora. Mas, rapaz, o que você tá fazendo aí? Não, 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 não. Nossa, pai, eu estou estudando, pai. Eu amo estudar, pai. Não é nada de estudar, não, rapaz. Não, não, para. Para de estudar agora. Não é pra estudar. Hã? Ah, pai, mas eu quero estudar, pai. Não, planejei hoje o dia inteiro só pra estudar, pai. Não, pai, eu não quero. Eu gosto de estudar. Ah, meus amores. Se mandei estudar, não, não, não. Não dá esse livro aí. Dá esses dois livros. Quero saber de você estudar, não. Ah, estudar nada. Não meus livros, pai. Não, 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 meu livro. Seu celular, não tem o meu celular. Só não é pra estudar, pelo amor. Estudando. Se estudar, não quero ver você estudando. Senão não é pra... Bom dia, meus alunos. Estou com a prova de vocês e vou estar entregando agora a prova de vocês. Toma? Toma? Toma. Valeu, professora. Valeu, professora. Cara, quanto você tirou? Eu tirei zero, cara. Aê, eu tirei zero. Cara, e quanto você tirou? Eu tirei dez. Parabéns a todas as alunos que tiraram zero. Agora é que eles que tiraram dez. Me desculpa, mas vocês... Meu filho, pelo que eu tô vendo, você tirou um dez. É um zero. É um zero. É um dez. Vou muito excepcionado de você. Eu vou tirar tudo de você. Por que você acha disso, amor? Eu te tirei dez. Na minha opinião, isso eu acho um absurdo. Filho, não era pra você ter feito isso. Não era pra você ter tirado dez, era pra você ter tirado zero. Que nota horrível, um dez. Mãe, pai, eu não sei. Eu não vou ter tirado zero. Mas eu estava no mercado. E quero ver você comprando todas as besteiras, tá? Tipo, chocolate, salgadinho. Ah, não, eu não vou te comprar à vontade. Porque isso, eu cheguei o bem. Agora, eu vou te comprar salgadinho. Ah, porque eu queria comprar uma fruta, uma verdura. Vamos, Mãe, que para de graça, vamos. Querida, eu já estou aqui dez minutos. E no máximo, você pegou uma besteirinha pra você comer. Você só vai de uma bolacha. Eu vou pegar todas aquelas coisas que estão ali em cima daquele balcão ali. Que eu vou comprar pra você. Não é pra comprar verdura. Não é pra comprar nada. Falei que eu não queria, mãe. Ah, mãe. Eu queria comprar verdura. Eu queria comprar essas coisas. Eu queria comprar um... Eu queria comprar umas frutas. Eu queria comprar tudo, mas... Eu queria comprar doce. Tudo isso aqui é pra você? Partiu, Epocaxa! Mas eu falei que eu não queria, mãe. Sim, seria totalmente doido se a vida fosse ao contrário, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho, beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado. Eu ia ser muito doido se a vida fosse ao contrário. Falou a todos e fui! E aí